que tava de fora assim, vendo cara, foi emocionante a conquista dele, cara porque daí ele ganhou, e ele desceu por um lado e eu e a esposa dele fomos pelo outro cara, e o caramelo, vem aqui, vem aqui a gente achou que tinha acontecido alguma coisa com ele cara, ele tava ajoelhado chorando, irmão, cara, tipo assim é foda foi sensacional vivenciar, tá com ele ali, ele ganhar esse Procard, pô, daqui 20 anos ele vai olhar pra trás, todo o nosso time vai fazer parte dessa história dele lógico, tipo assim, fazia muito tempo que eu não vi alguém comemorar assim, cara se emocionar tanto assim cara, até só de lembrar, o Cruz falar assim, chega até meio que começar a emocionar de novo, né, às vezes eu vejo as coisas aqui, mas é um sentimento único, né velho, porque a gente tá batendo na trave, na trave e outra, só a gente sabe o que a gente passa, né, tudo que a gente lida pra poder sempre se manter ali no foco e quando eu desci do palco ali a primeira coisa que eu fiz foi primeiramente eu não sabia se eu chorava ou me segurava mas na hora que eu desci no palco a primeira coisa foi foi ajoelhar pensar em Deus ali se me desabar eu não queria saber quem tava do lado quem se ia falar alguma coisa ou não eu descarreguei mesmo, velho e assim não tinha como, né, velho é um sonho realizado né, uma meta realizada que 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 não tem nem palavras assim pra descrever, né meu ali vem uma descarga de emoção, né nossa vem tudo junto, né demais é um alívio, né pressão putz, velho você tá não deixa transparecer mas tem muita pressão é que na verdade nós atletas já nós já temos essa pressão pessoal, né então a gente sempre quer mais é, exatamente a gente sempre quer mais e como o Cruz falou assim vou olhar pra trás e saber que foi num momento certo num time certo que eu quero sempre eu pretendo finalizar minha carreira nesse time assim se Deus permitir se tudo correr certo e assim eu vou lembrar disso pro resto da minha vida o Cruz ali pô deu todo o auxílio a minha mulher também os dois ali correndo pra fazer de tudo me deixando no maior conforto possível Donário ali mandando mensagem todo mundo, velho então, cara não tem como a gente não se emocionar com uma coisa dessa é difícil as pessoas ter esse total apoio, né então, cara como o Donário falou descarrega uma uma pressão, né pessoal ali não falo nem tanto de empresa porque a empresa realmente deixa a gente no maior conforto possível ali pra poder executar o trampo e concluir a missão, né então, é mais emoção pessoal mesmo e caralização, né quantas semanas que você fez de trampo pra esse? de pré-context? é deu 11 semanas 11 semanas, né a gente a gente tava olhando o calendário de uma forma aí a gente conversou falei Cris cara, tem essa competição aqui vocês acham que dá tempo? aí ele conversou abraçado nas outras fez mais tempo de preparação é, fiz meio mais tempo fez mais tempo e essa aí eu gostei mais do seu físico encaixado então, segurou bem o volume você entendeu e ele é na multifibrado é, entendeu quando eu te vi aqui na semana eu já vi que você tinha conseguido alcançar uma condição que você não tinha já tinha batido exato já tinha batido o seu shape do outro e o meu medo era você passar então, você passar do ponto e não conseguir encher o suficiente mas foi a estratégia certa a gente fechou de última hora mas foi a certa com certeza até a gente ficou meio assim apreensivo porque geralmente a gente faz mais semanas mas eu acho que o ideal mesmo pra mim é 12 semanas ali de pré-contos até porque o off-season a gente mantém a consistência a gente é um trampo o ano inteiro então se a gente mantém o off consistente a gente consegue executar a missão assim em 10 12 semanas dependendo da condição do cara então o Donari chegou falou pô Cris vamos tô com você você acha que dá mas fica à vontade vê lá com o Matt Jansson vê o que ele acha e tal e se for vai vamos pra cima tô com vocês e vamos embora e aí a gente topou ele topou e aí realmente a gente viu que é o time certo esse é o time pra gente 11 e 12 semanas 12 semanas aí pra e aí fica de cara no bagulho mesmo três meses ali em cima ligado e também sem contar que no off pelo menos eu também fez um off mais controlado é faço um off mais controlado e lembrando e foi muito bom também a preparação aqui no CT a estrutura deixou a gente super à vontade a cabeça a gente realmente 100% focada tem cozinha tem massagem tem a Renata ali que faz liberação tem banheira de gelo salma tudo tem o Cruz que tá puxando aí os treinos auxiliando junto aí com o Matt Jensen então cara foi uma preparação muito diferenciada é eu vi você mais confortável nessa preparação entendeu mentalmente fisicamente então você tinha você tendo suporte aqui e outra você tá numa academia sozinho então você consegue focar no seu treino se você estiver vindo cansado não quiser trocar ideia com ninguém você não precisa trocar ideia com ninguém e é bom que assim todo mundo é um mundo que é um mundo onde todo mundo vive a mesma coisa então todo mundo se entende é o mesmo objetivo é o mesmo objetivo todo mundo se entende entendeu se o cara não tá de conversa todo mundo já sabe que ele tá ali no perrengue na finalização exatamente então ajuda muito velho e eu e vocês me conhecem são o cara mais retraído assim mas porque justamente porque eu levo isso como meu trabalho porque é meu trabalho nosso trabalho a gente não tá aqui pra brincar então ajuda muito o ambiente ajuda muito não é hora do trampo exato é hora de a gente bate cartão é o seu sonho exatamente é o seu sonho que tá em jogo então um dia que você tá vacilando é um dia longe do seu sonho é alguém fazendo trampo se você não tá fazendo é alguém que tá fazendo é isso mesmo 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 é isso mesmo